Eu vou contar um segredo do mebendazol pra vocês, que às vezes os médicos, nem os farmacêuticos contam pra vocês, tá certo? Nós sabemos que o mebendazol, pessoal, ele é um antiparasitário muito bom, né? Que serve aí pra vários tipos de vermes. Tricorias, iamebias, giardia, né? Vários, vários vermes. Porém, pessoal, esse aqui, ó, o líquido, vocês sabiam que ele serve pra mais um verme que o comprimido não serve? O mebendazol em líquido também serve para a lombria solitária, né? O que que acontece? Então, por isso que alguns médicos preferem passar em líquido do que em comprimido. E muitas pessoas também não sabem, de fato, como que utiliza esse medicamento de verme, tá? Esse aqui, por exemplo, que é o líquido, ele vem essa medidazinha. E o que que acontece? Toma uma medidazinha por dia, por três dias, porque aqui vem 30ml. Já esse aqui, que é o de 100mg, vem seis na caixinha, toma um de manhã e um à noite por três dias. Então, assim, esse segredo eu acho que muita gente não sabia. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, tá?